Em 20 anos da história da cervejaria Colorado, muita coisa mudou. Mas algumas continuam exatamente iguais, como os ingredientes brasileiros em cada uma das nossas cervejas. Esses ingredientes ainda são feitos pelos mesmos microprodutores aqui da região de Ribeão Preto. Eu e o meu fiel escudeiro Laércio acreditamos que eles merecem ser homenageados. Sabe por quê? Porque são eles que mantêm viva a cultura local e a biodiversidade. Mas biodiversidade faz ingredientes melhores. Ingredientes melhores fazem cervejas melhores. Deliciosas. Ou seja, biodiversidade gera biodeliciosidade. É bom para quem escolhe Colorado, para quem faz e principalmente para quem produz. Então é hora de desibernar e conhecer os microprodutores da Colorado. Aprecie com moderação.